Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui no canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago para vocês mais um teste de campo e vai ser o teste de campo de uma luva muito pedida, uma luva que está vendendo muito lá na minha loja, que é a NGA Legacy. Mas antes do teste eu quero saber, você já é inscrito no canal? Se você está assistindo e não é inscrito, vamos lá, clique em assinar o canal pessoal para vocês não perderem nenhum vídeo. A gente está postando uma série de vídeos muito bacanas, várias análises, testes e também tem o colecionadores de luva, o quadro sensacional que está aqui no nosso canal. Então você não pode perder, assina o canal e fica sabendo de tudo. Muito bem pessoal, então para a gente começar aqui eu vou falar para vocês o que eu achei da minha NGA Legacy. Eu peguei a cor branca, lá no nosso site a gente tem a venda as três cores, a preta. No momento hoje acabou, mas a gente vai receber mais alguns pares nos próximos dias. Então a gente ainda tem aqui a branca e a neon. Vou falar para vocês o que eu achei, gente. Eu fiz com ela dois jogos. O primeiro foi o jogo de Society e depois foi um jogo de campo. Mas para eu falar sobre a luva, primeiro eu quero que vocês assistam o teste. Beleza? Então vamos lá, roda o vídeo para mim, vai! E aí E aí E aí E aí E aí Oh! Aqui, aqui, aqui! Oh! Tira, tira! 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 Tira, tira!